Muito bem galera, vamos aí para mais uma luta. Temos agora na modalidade All-Star, jogadores com seus equipamentos no máximo, Megalodon jogando de feiticeira, chegou ali já a empregada dele, está humilde, contra o Viola jogando de mística. Está todo mundo pronto? Começa o primeiro round, vamos lá, Viola contra Megalodon. A mística deu essa roladinha criminosa, não é não? Mas vamos lá, a mística por enquanto vai só ali recuando. Megalodon jogando ali na sucessão. Soltando o Hadouk, conectou... Meu Deus, que dano foi esse desse Hadouk? Endure uma afirma nas costas ali e a mística sai. Mas esse Hadouk aí do Megalodon causou um dano absurdo já. O que a mística está fazendo? Eu não estou entendendo. A mística vai para cima agora, meu amigo! Como a mística causou agora esse stun! Eu não consegui ver agora, parecia que a mística estava na Disney, mas ela consegue ali puxar um stun do nada. O combo não foi muito bom, mas foi um susto com certeza em cima do Megalodon. Ela vai tentando ali manter a distância. Megalodon vai fazendo seus ataques de longe, enquanto a mística... Temos a mística indo para cima, conseguiu o knockdown agora! Pulou com os dois pés no peito, jogou ali um olho do dragão, esse olho do dragão ali... Não sei se foi a melhor opção para a mística, mas temos mais um stun! Megalodon quase foi explodido agora! E a mística aí, nessa estratégia do grego, conseguiu puxar a primeira vantagem para ela. Temos aí o Megalodon sem o escape nas mãos... A mística continua ali... Tomeu a mística! Dessa vez, a mística não conseguiu correr! Tomou um Dream of Doom nas costas que desapareceu dessa realidade! Meu Deus! Não foi dessa vez, por enquanto, 1x0 para Megalodon! Vamos lá, começando o segundo round! A mística novamente tenta pular com os dois pés no peito... Tentou ali um grevezinho, sem sucesso... Ela vai fazendo a sequência dela, mas o dano vai entrando... Novamente, o Dream of Doom nas costas... Dessa vez, a rigidez entra... Megalodon continua colocando a pressão dele de longe... A mística foi para cima de novo... Tentou o knockdown! Megalodon vai de longe, fazendo o que tem... Não teve como... A mística puxou o escape ainda... Não sei se essa estratégia da mística vai dar muito certo... Ela continua fazendo essa corrida ali... Puxou o PA... Megalodon continua só no Hadouken... Lá vai o Dream of Doom de novo! E mais uma vez... Mais uma vez a mística não consegue escapar do Dream of Doom... Foi explodida, dessa vez não foi de costas, mas... Vamos aí para o terceiro round... Dream of Doom na cabeça... A mística vai tentando achar um espacinho ali agora... Parece que temos mais um knockdown em cima dela... Não prolongou o combo agora... O Megalodon... Lá vem mais um Dream of Doom... A rigidez entra... Vai tomando muito dano à mística novamente... Ela vai tentando ir para cima... Mas cada vez que ela dá engage... Ela recebe mais dano do que causa... Foi para cima agora com o para frente F... Estava em super armadura... Não tomou um CC... Pelo menos pulindo a vergonha do Megalodon! Meu amigo! Mas está o crime essa luta! Temos um knockdown! Parou o shift botão esquerdo no meio! Debufou! Meu amigo! Chama o FBI, minha gente! Chama o serviço secreto! Estamos aqui com os mais procurados da Rússia! Só criminoso elite! É o crime! É o crime! Mas vamos lá! Continua o round! Temos agora ali muito dano em cima da mística! Teremos ali o engage agora final! E aí temos eventualmente a vitória da feiticeira! Não teve jeito! A mística estava com pouquíssimo HP agora! Não tinha como tancar quase nada! Sobreviveu ali por pouco! Tentou se afastar! Mas o Megalodon foi para cima! Acertou ali qualquer coisa! O HP estava baixíssimo! E aí teve a finalização! Vitória da feiticeira! Então 3x0! Obrigado.